Oi Vandinha, assim é abraço. Fiquei sabendo que você não trouxe lex, então trouxe lexinhos para nós. É, realmente eu não trouxe. Oi mãozinha, você quer lanche também? Vandinha, eu trouxe esse suco pra você. Você quer? Sim. Não. Esse aqui é diferente, você quer? Sim. Obrigada. Não trouxe nada pra gente comer? Eu te ofereci, você não quis. Eu tenho lexinhos. Relaxinhas. Dá um lexinho. Chocolate também. Esse é o meu favorito. Esse é gostoso, Vandinha. Você viu meu irmão por aí? Seu irmão esteve aqui de manhã, Vandinha. Que bom. Seu irmão esteve aqui hoje de manhã, Vandinha. Meu irmão é muito chato. Para com isso, você ama ele. Da última vez, eu tive que protegê-lo na outra escola. Porque os meninos não param dele. E você deixou isso, mãozinha? Mara, você não pode ir. Vai, vai. Eu acho que eu não consigo. Eu devia ter sido da outra, né? A graça era mais séria, mano. O meu suco está acabando. Seu irmão esteve aqui hoje de manhã, Vandinha. Eu odeio meu irmão. Para com isso, você ama ele. Todas as vezes eu tenho que protegê-lo. Estou cansada. Na última vez, na última escola, tive que protegê-lo. Sério? O que aconteceu? Meninos maus pegaram ele e colocaram ele dentro do armário. Com uma maçã na boca. Nossa. Nossa. Mas eles tiveram o que eles mereciam. O que você fez, Vandinha? Eu não posso contar. Por causa dos direitos atarecimentos do YouTube. Eu fiquei sabendo que o delegado está procurando o seu pai. O que tem meu pai? Não fazia. Essa parte eu não assistia. O que? Não assistia? Você não assistia a parte, não? Que o pai dela é uma presa? Não, ainda não. Fica atitude, não vai. O delegado estava procurando o seu pai, Vandinha. Por quê? Estão dizendo que ele é culpado de um assassinato. O meu pai? Sim. Sim. Obrigada. Agora, então, português. Sim, rapaz. Você não escutou o que ele disse? Mons. O delegado estava procurando o seu pai, Vandinha. Por quê? Estão dizendo que ele é culpado de um assassinato. Como é? Para. Não, seu avô. Você conte mais sobre você ser uma menina lobo. Então. É que eu não contei isso pra ninguém. Você promete guardar esse crime? Guarda. Guarda. Eu não consigo me transformar. Eu não consigo me transformar. Vai lá. Eu tenho que te contar um segredo. Pode contar. Eu não consigo me transformar em lobo. Até a mãozinha consegue ser transformada. E você não. Eu vou ser deserdada. Você vai virar uma lobo solitária. Eu tenho pena de você. Mas faz parte da vida é melhor ser solitária do que da monocofânia. Eu não gosto de ser solitária. Você quer ter quem do seu lado? Pega uma mãozinha pra você. Vem mãozinha. Vai mãozinha pra ela. Você vai na minha mãozinha. Vai mãozinha. Vem mãozinha. Não consegue. O mãozinha. Ele tem pezinhos curtos. Ele não consegue pular. Você não consegue fazer o pezinho pra mim? Você tem família? Além de você? Tenho sim. A minha mãe, ela me odeia. Porque eu não consigo me transformar em lobo. Por isso ela colocou você na sua escola. Chata. Aqui é muito legal, Vandinha. Você vai se adaptar e vai achar super interessante. Eu tô achando um tédio. Eu queria fugir da sua escola, mas não sei como. Não, Vandinha. Acho que eu posso te ajudar. Como? Você tem alguém? Alguém que possa nos tirar daqui. Eu posso tirar você daqui. Você é um lobo. Você tá me subestindo. Você é um lobo. Você pode me colocar nas costas de eu e nas suas costas para fora da cidade. Eu só não me transformo. Mas eu posso. Mas eu vou conseguir levar a gente pro outro lado. Olha, você tá muito, tá, galera? Você tá falando muito. Pegou uma outra coisa pra nós comer. Pegou uma outra coisa. Eu tô bebendo. Eu quero chocolate. O bilhete pra mim é muito bom. Não, não. Calma. Se tivesse pelo menos sobre leite A gente ia ter dinheiro na sua E sobre leite Ia dar pra fingir direitinho Quer mãozinha? Vai com aquela Você já parou pra pensar com mãozinha? Coitadinho Ele deve ficar olhando as coisas Com vontade de comer Você fica com vontade mãozinha Coitadinho, né? Tá, tá, tá Sinto muito É muito triste pra ele Não é fácil Porque ele queria comer Mas pronto Se não dá pra ele comer Não tem muito o que fazer Eu acho Que ele tá com vontade Olha, coitadinho, né? Ele queria muito experimentar esse bolo Mas ele não consegue comer Mas é normal É normal Só com essa do corpo dele Você sabe qual é a real história da mãozinha? Não Qual é? Nem eu Vai, vai É sério, né? Sério que eu não sei Eu sei que Ah, eu sei Eu sei É a real história da mãozinha A mãozinha Ela vinha pra família Ela domiciar dessa forma Ela é um segredo que ninguém sabe Porque ela é assim Porque ela se mexe Ninguém sabe Ela é super poderosa, né? Mãozinha Nossa É interessante Sabe o que eu acho? Olha Eu só assisti a primeira temporada Do Vandinha E eu acho que Aquela professora Que é muito boazinha demais É mal Eu não sei o que vai acontecer Não me dá spoiler Não me dá Não posso te contar Mas eu acho que ela é do mal Sempre Quem ajuda demais Sempre acontece alguma coisa E o romance Como está, Vandinha? Eu tenho visões Mas ele acaba Que não gosta Acabei de ter uma visão Ele me rodeia Vê se você Tem alguma visão sobre mim Vandinha Se eu vou me transformar em lobo Não Vandinha Acabou o meu lanche Como que você vai na aula? Tá bom Eu acho que melhor do que a aula É cabular a aula Bora Acho melhor não Isso não é bom Para as crianças Que estão assistindo esse vídeo Você é muito chata Galerinha Esse foi o vídeo Para você que não é inscrito Se inscreve Ative o sininho De notificações Para você sempre Tá ligadinha nos vídeos Eu vou deixar o YouTube Da Grace A minha irmã Aqui embaixo Para você seguir ela também E o Mãozinha É o marido da Grace Então é isso Galerinha Tchau 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 Tchau